Essa dona vicia Provavelmente o beijo dela me aliciou Ela é fã de uma loucura, pratico desapego Confesso que essa dona aí tirou o meu sossego Hoje a noite é sucesso, eu quero enlouquecer E se ela me quiser eu vou até o amanhecer Desligou o celular pro pai dela não ligar Disse que tava saindo sem ter hora pra voltar Ganhou minha moral, seu corpo é sensual E pra completar ela é fã de um natural Tá em busca de emoções, quer fazer amor Essa sua essência foi o que me viciou Tão aventureira que passa da conta Mente pra família e toda vez ela apronta Essa dona vicia Mais que a Eva Mais que o álcool Me viciou Essa dona vicia Provavelmente o beijo dela Me aliciou Essa dona vicia Mais que a Eva Mais que o álcool Me viciou Essa dona vicia Essa dona vicia Provavelmente o beijo dela me aliciou Ela é do tipo discreta, esperta, sempre alerta Ela não é prata, é ouro a mais bonita da festa A droga pesada que tento me afastar Mas quando a vejo no frevo volto a me viciar Tento me controlar, mas tua beleza me chama Tu és o fogo ardente que falta na minha cama Ela é do tipo que engana, mas pode ser a do lar Ela é do frevo, é banda, mas pode ser pra casar Ela é do tipo que nunca faz tipo Ela é do tipo que faz o meu tipo Ela é do tipo que nunca faz tipo Ela é do tipo que faz o meu tipo Essa dona vicia Mais que a Eva Mais que o álcool Me viciou Essa dona vicia Provavelmente o beijo dela me aliciou Essa dona vicia Mais que a Eva Mais que o álcool Me viciou Essa dona vicia Provavelmente o beijo dela me aliciou Essa dona vicia Legenda Adriana Zanotto